Da Canata, parte do chamado Lubito Velho, a Presidência da República, um percurso de 63 anos. No anteriormente denominado Bairro Sagrado Coração de Jesus, agora com valas de drenagem obstruídas, águas paradas, estradas com buracos e falta de energia, ninguém perde de vista as raízes do presidente eleito, prestes a ser impulsado. Temos aqui também a nossa praça da Canata, também não está boa, falta uma reabilitação, as escolas também não estão assim em condições, a delinquência também se faz sentir um pouco, a juventude também tem emprego, dá mais oportunidade ao emprego à juventude, a combater a inflação, principalmente a inflação. Estas senhoras transformam o milho em fuba numa velha moageira que o tempo tratou de calcinar. É tão antiga quanto a esperança em dias melhores, daí que elas depositem todas as esperanças num filho de casa. Quem guarda recordações dos tempos em que ninguém sonhava com um mimoso na presidência, como é o caso do regidor comunal, também acredita na correção do que está mal. Era muito calmo, muito calmo, porque se mexesse muito, o nome do mimoso não saía, saía outro nome. Mimoso é aquela pessoa que só faz aquilo que o pai mandava, só faz aquilo que todo mundo gosta. Esse nome veio assim. Cada que tem o mimoso. Mimoso. O programa na língua nacional do mundo oferece o terceiro presidente da república, João Manuel Gonçalves Lourenço. Benguela João Marcos, para a Voz da América.